O que é a revista que já foi publicada? Não é interessante chutar cachorro morto, mas é legal comentar um pouco de algumas decepções, frustrações, você tem uma expectativa sobre alguma coisa e acaba sendo surpreendido de uma forma que você não tenha gostado. Isso não quer dizer que a revista seja ruim necessariamente, mas eu tento apresentar os motivos que me levaram a não gostar de uma obra ou de outra. Eu sei que está sendo polêmico, toda vez que eu faço esse vídeo tem uma revista ou outra que acaba as pessoas não gostando. Dessa vez acredito que também vai chamar atenção, porque eu não estou com a revista aqui, eu já emprestei ela, mas levantando tudo que eu li ao longo do mês, e aí depois os melhores eu já comento, mas o que eu li ao longo do mês tem uma revista que me decepcionou. Eu achei que ia ser uma coisa, acabou sendo outra e eu estou falando, acho que dá para ver aqui pelo celular, que é o Grendel, o Omnibus do Grendel. É uma publicação bastante esperada do Matt Wagner, ele fez essas... são várias histórias que ele... o personagem que ele criou no começo dos anos 80, de forma independente, revolucionou assim o mercado ou a forma de se fazer quadrinhos independentes nos Estados Unidos, e como algumas pessoas disseram nos comentários, foi meio que um respiro em meio a tantas histórias de super-heróis que a gente tinha nos Estados Unidos. Mas é um personagem que... bem, basicamente é um personagem que vai se aproximar ao Diabolique italiano, um vilão por essência, não é nem um anti-herói, é um vilão por essência, e que a gente não vai acompanhar necessariamente uma redenção, que é justamente o que normalmente a gente acompanha nessas histórias de vilão. Não, ele é um vilão por ser um vilão, até ao longo das histórias que são compiladas nesse primeiro Omnibus, temos uma origem para o personagem que vai tentar buscar essas motivações dele, mas em nenhum momento está justificando. E eu acho isso muito bom, porque constrói um personagem de uma outra perspectiva. Porém, não é um personagem que me agrada. Eu não curti muito a primeira edição, a primeira história, que é mais um livro ilustrado de quase 60 páginas, acho que são 40 páginas, depois tem a versão mais recente, que foi lançada em 2023, nem está nesse Omnibus, que amplia isso ainda mais ao contar a história do personagem, um histórico de um carinha que misturou psicopatia, sociopatia, se torna um rei do crime, e com uma ótima... ele é bastante hábil, principalmente na espada. Mas não curti, também não curti da forma que é, no fim, uma antologia, é uma reunião de vários e vários contos, feitos sempre pelo Matt Wagner, mas com desenhos dos mais variados, de vários artistas, artistas consagrados. Eu fico caminhando nesse meio termo. É uma história interessante, é uma história importante para o cenário estadunidense, e até para o Brasil, que conhecia muito pouco do Grendel, porém, não foi um personagem que eu curti, então eu coloco nos meus piores, mais uma vez, meus piores são decepções, não quer dizer que é a pior coisa do mundo. Eu sei que tem muita gente que gosta. Bem, isso foi Grendel, mas vamos separar os melhores. Eu acho que vou começar com o Ken Parker. Eu separei a edição número 16 e 17 aqui, mas é um ponto de ruptura, é um ponto de transformação do personagem. Ele vai deixar de ser o batedor do exército, para ser... bem, tentar viver a vida de uma outra forma, tentando seguir um pouco mais esse ideal pacifista que o Ken Parker tem. Essa edição, na edição número 17, que tem a Milady, Cavaleiro do Norte, é justamente onde vai ter essa transição. Ele vai parar de ser o batedor, mas é justamente nessa edição número 16 que vai ter esse desenvolvimento. A 16 a gente vai ter Colinas Sagradas e Lendas do General, e eu vou escolher ela como o melhor. E nela são os últimos trabalhos do Ken Parker como batedor. Primeiro, ele vai se envolver num conflito que vai acontecer perto da reserva de Seals, dos Seals, lá na Dakota do Sul, entre Wyoming, Nebraska e Dakota do Sul. Mas, principalmente, eu quero ressaltar... E aí vocês veem o vídeo específico, eu vou explicar melhor. Mas eu quero ressaltar, principalmente, essa segunda edição... Espera aí... Que edição é essa? 95, aqui. A Lenda do General, do Giancarlo Berardi, com Maurício Matero, e os desenhos do Ambrosini com Ivo Milazzo. Nessa revista, a gente vai acompanhar a construção de um mito, a construção do General Custer, um dos personagens mais controversos e icônicos da história dos Estados Unidos, dessa segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. Mas, basicamente, o Ken Parker vai ser designado para ajudar o General Custer numa das suas expedições. E ele chega atrasado. Ao chegar atrasado, ele tenta chegar ao seu dever. Mas, nesse meio tempo, existem algumas aventuras, alguns perigos que o Ken Parker passa. Mas, principalmente, o que a gente tem é a construção da figura do personagem, do Custer, do General Custer. Quem que é essa figura? Ele é um herói? Ele é um vilão? Ele é um cara covarde? Ele está querendo... Ele faz o que faz apenas pela glória? Quais são as motivações que vão levar o General Custer a ter as decisões, a fazer o que ele faz? É isso que a gente vai ter nessa história bem interessante, como isso é desenvolvido nessas páginas. Basicamente, como eu disse, a construção de um personagem, a própria história, vai fazer um diálogo com o que é história, que nada mais é a interpretação de várias perspectivas, de um mesmo evento, de uma mesma trajetória, para tentar se chegar a uma... para tentar se pensar a uma... chegar a uma conclusão sobre determinada situação, por que chegou em tal momento, o que é, como que se construiu esse processo, como esse processo histórico se deu. O General Custer é justamente isso. O que transforma a narrativa, ou transforma o próprio personagem, não num grande ícone, num grande deus, ou num grande covarde, mas numa figura bastante humana. E é bem interessante isso, com todas as suas... as suas confusões e divergências. Enfim, Ken Parker, edição número 16, está entre as melhores desse mês. Seguindo, eu pego aqui a Divina Comédia. E é difícil pegar, é volume 1 ou 2, são os dois volumes que vão trazer uma única história, a adaptação da Divina Comédia do Dante, pelo Gonagai, em versão mangá. Isso aqui foi feito em 95, lá no Japão, publicado aqui pela editora New Pop, no comecinho, acho que 2020, 2021, já faz um tempinho, e eu demorei um pouco para comprar, embora namorasse essa revista, há bastante tempo. Bem, eu tenho uma relação bem interessante com o Divina Comédia, para mim, todo o livro do Dante Alighieri, que foi escrito lá no século XIV, ele é uma das principais narrativas, uma das principais obras literárias da humanidade. Ela vai virar referência, e vai ser influência para diferentes culturas. Ela mesma é uma construção, a partir de várias culturas, de mitologias, seja greco-romanas, seja da própria mitologia cristã, mesclando numa única história. E aí a gente vai acompanhar a questão do enredo, a gente vai acompanhar o próprio Dante, caminhando, passando do inferno ao paraíso, numa jornada que é levada pelo poeta Virgílio, que é um outro poeta, mas agora da Roma Antiga. Meu comento melhor no vídeo, que ainda não foi ao ar, no momento que esse vídeo de melhor está indo, eu estou publicando, mas é uma história bem interessante. E o Gonagai, ele conseguiu fazer uma transposição, uma tradução dessa obra literária, que na verdade é um poema épico, para um mangá de uma forma bem interessante. Aqui, inclusive, ele usa como referência algumas ilustrações, o próprio traço, emulando o traço do Gustavo Doré, que foi um artista que representou bastante, um gravurista do século XIX, que fez uma representação muito icônica da Divina Comédia. Então tem todas essas referências. E ele traduz toda essa trajetória mais de controvérsia, do próprio road no sentido de estrada, uma road trip passando pelo inferno. Existe um momento mais reflexivo, que é a parte do purgatório, a contemplação da parte do paraíso. E esses formatos narrativos, que são bastante emblemáticos ao ler Divina Comédia, eles estão, de certa forma, representados, as diferenças representadas nesse mangá. Bem legal. E para fechar o vídeo, a gente tem Freeman, do Gianluca Pireda, do Yubitienzo Arces, Loro Bono, Fumetti, a editora, o Estúdio da Rosa, eles se juntaram para trazer essa série, que na Itália são 12 edições, aqui no Brasil vão ser 6 edições, cada volume tem 2, e está sendo publicada ainda na Itália. Vai acompanhar a trajetória do Tel, que é um escravizado, no comecinho, 1861, bem no momento onde está explodindo a guerra civil estadunidense. É bem interessante, é bem pesada a história, e vai trabalhar com personagens bastante interessantes, nenhum dos personagens erraso, ainda que trabalhe com alguns arquétipos, esses arquétipos são bastante explorados e desenvolvidos em apenas 100 páginas, em duas edições que a gente tem nesse primeiro volume. Enfim, esses foram os melhores e piores, eu passei por Divina Comédia, Freeman, Ken Parker, até mesmo o Grendel. Eu quero que vocês comentem, vocês leram alguma dessas coisas, gostaram, não gostaram, contestem. Eu sei que o Grendel vai ser um tanto quanto polêmico eu colocar entre as minhas piores leituras do mês, mas como eu disse, é aquela ideia de decepção, e aí eu apresento os meus argumentos de porquê que eu gostei de uma coisa ou não gostei. Mais especificamente, assistam o vídeo de cada uma dessas obras que vocês vão poder entender melhor as minhas percepções. Enfim, vou ficando por aqui, comentem aqui também quais foram as suas melhores e piores leituras do mês, a gente conversa e comentários, enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba para esse quadro onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Almos, qualquer compra do link da Almos me ajuda bastante a trazer coisas novas, trazer coisas diferentes, e além disso, tem o próprio Fortaleza Quântica, que é o podcast um dia, amigos do meu, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem vários episódios, são de certa forma temporais, porque você tem várias recomendações, porque você pode participar em Curete, qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, vamos nos falando pelos comentários, até mais, e bons quadrinhos.